Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Agora dá pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te dou a chusei Não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate Nem do segundo a sexta Agora dá pedrinho, que hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu te dou a chusei Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão insano E bom, tropa, no vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês a melhor configuração do acesso com interruptor e tal keyback pra nova atualização Então mano, se você quer ter a melhor sensibilidade pra tá se destacando num cenário dando muito capa Sem precisar usar nenhum tipo de programa, apenas usando aí as configurações do celular pra ter a melhor sensibilidade do cenário Meu parceiro, fica até o finalzinho aqui do vídeo mano, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Hoje vou entregar pra vocês, tropa, a melhor configuração do acesso com interruptor Mais tal keyback pra vocês terem a melhor sensibilidade do cenário sem precisar usar nenhum tipo de programa, beleza? Apenas mano, mexendo aí nas configurações secretas que todos os celulares têm Então mano, não tem desculpa pra você não subir capa em todos os modos que você for jogar Qualquer modo que você for jogar, mano, você vai se destacar muito E tropa, antes de mais nada mano, eu quero que vocês me ajudem como sempre Apenas só clicando no botão abaixo aí do legal pra cima Vocês deixando o gostei, tropa, vai tá dando uma grande ajuda aqui E caso você for novo aqui no canal, meu parceiro, seja sempre muito bem-vindo Já se inscreve e ativa o sininho das notificações na função todas Pra vocês não perder nenhuma configuração, nenhuma acessibilidade muito boa Igual a essa do vídeo de hoje Então não perde tempo mano, já ativa o sininho aí Dá as notificações na função todas, beleza? E sem mais delongas, bora que bora aí mano Para a melhor configuração do acesso com interruptor e tal keyback pra nova atualização Bom rapaziada, e a primeira configuração que a gente vai tá configurando aí É o tal keyback, então abrindo as configurações do celular A gente vai tá procurando a opção de tal keyback A maneira mais fácil e rápida de encontrar o tal keyback tropa É a gente tá pesquisando aqui na barra de pesquisa da própria configuração aqui Por tal keyback, então digita aí tal keyback Colocou tal key, já achou aqui rapaziada, tal keyback Abri o tal keyback rapaziada, lembrando pra vocês Que não precisa vocês ativar o tal keyback para usar, beleza tropa? Não precisa ativar, ele mesmo desativado vai tá funcionando Porque o que a gente vai tá mexendo nele rapaziada É as configurações aqui, beleza? Então vamos descer aqui até embaixo, vai ter a opção configuração E vamos tá abrindo aqui as configurações do tal keyback Abrir as configurações do tal keyback É onde vai tá o segredo de deixar a sensibilidade Daquele jeito perfeita para grudar a mira na cabeça rapaziada Bom, chegou aqui em configurações do tal keyback A primeira opção que a gente vai tá configurando é a verbosidade Então vamos tá vindo aqui em verbosidade Vamos em escolher uma pré-definição E vamos deixar em baixa, beleza rapaziada? Escolher uma pré-definição Vocês vão colocar a opção baixa Configurou aqui, escolher uma pré-definição Deixou na baixa Vamos tá voltando agora E vamos em personalizar gesto rapaziada Clicou em personalizar gesto? Rapaziada, aqui tem a opção de redefinir configurações de gesto Se você colocou uma configuração, mano E quer redefinir ela, deixar padrão do celular É só você tá vindo aqui e redefinir todas as configurações, beleza? Como eu não quero redefinir rapaziada Pra eu tá mostrando pra vocês as configurações que eu tô usando E que quero passar pra vocês hoje aqui no vídeo Eu vou tá deixando aí Mas se você quer utilizar essa configuração que eu tô usando Se você tá usando outra É só redefinir a configuração que vai ficar padrão E você vai colocar essa que eu tô usando Beleza meu parceiro? Então rapaziada, configurando aqui agora Personalizar gesto, vamos lá Um dedo, rapaziada Em um dedo a gente vai tá colocando Todas as quatro opções aqui No próximo item, beleza? Em um dedo deixa todas as quatro No próximo item Vamos tá descendo aqui mais embaixo Tem a opção de gesto de vai e vem Com um dedo Rapaziada, essas opções A gente vai tá deixando aqui essas opções aí Em focar no primeiro item na tela E vamos tá descendo mais uma embaixo aí Colocou essa aí em focar no primeiro item na tela Vamos tá vindo aqui um dedo em ângulo Essa opção, tropa, a gente vai tá colocando Todas as outras opções que tem aqui A gente vai colocar todas elas em Toque para atribuir Beleza rapaziada? Tocou aqui para atribuir Colocou todas elas tranquilo Vamos descer mais embaixo Tem a opção de dois dedos E a opção de dois dedos, rapaziada A gente vai tá colocando todas elas em tocar Beleza rapaziada? Vamos tá voltando aqui agora E vamos tá vindo em configurações avançadas Clicou em configurações avançadas Rapaziada, tem a opção aqui Que você não tá deixando ela ativada Que é essa aqui Tocar uma vez para ativar Deixa ela ativada Beleza rapaziada? Ativa ela Vamos tá vindo aqui Em ordem de descrição dos elementos Mano, essa opção aqui Ajuda muito aí na sensibilidade Vocês vão deixar ela na opção Em tipo, nome e status Colocou aqui Tá suave Mais uma vez vamos descer lá embaixo E vai ter a opção aqui de Configurações do desenvolvedor E vamos tá vindo aqui nessa opção rapaziada Explorar por toque E vamos deixar ela ativada Beleza? Explorar por toque Deixa ativada E aqui embaixo tem a opção de Freotar registro de elementos De a sensibilidade A gente vai tá colocando aqui na opção aqui Onde tem rapaziada Toche, beleza? Todas as quatro opções Ou mais que tiver no seu celular De opção de toche Você vai deixar aí Ativada essa opção do toche aí, beleza? Como o meu só tem quatro opções aqui Eu creio que o seu também só vai ter quatro aí A opção do toche Então você vai deixar Todas as quatro opções que tem toche Ativada Vamos tá voltando aqui rapaziada Já tá configurado aí o nosso Talkback Agora vamos tá voltando Agora vamos lá para o Acesso com Interruptor Beleza tropinha? Seguinte rapaziada Do mesmo jeito que a gente fez Para encontrar o talkback A gente vai fazer para encontrar aí O Acesso com Interruptor Mas a gente vai tá procurando aí Não é por Acesso com Interruptor A gente vai procurar A sensibilidade, beleza tropa? Então já digita aí Na barra de pesquisa As configurações A sensibilidade Que a gente vai tá encontrando Nem coloquei o nome completo também Já apareceu aqui rapaziada A sensibilidade Então encontrou aí a sensibilidade Vamos tá vindo aqui agora Em físico Que é puxando pra cá Da direita para a esquerda Só puxar ação Então clica aqui em cima Que vai rapaziada Clicou aqui em físico Vamos tá aqui configurando Antes do Acesso com Interruptor O atraso ao manter pressionado Beleza? O atraso ao manter pressionado Rapaziada Vocês vão deixar no curto Beleza? Atraso ao manter pressionado No curto E aqui rapaziada O clique automático O tempo de permanência Vocês vão colocar aí Em personalizado E vai puxar a barrinha toda Para o máximo Beleza tropa? Que é um segundo Configurou aqui rapaziada Vamos tá voltando E o cursor do mouse grande Vocês deixa desativado Porque essa opção Ativada aí do cursor do mouse grande A UMP não fica muito boa Beleza tropinha? Configurou aqui Agora sim aí vamos tá indo Configurar o mais esperado Que é o Acesso com Interruptor Então vamos tá clicando aqui em cima Em Acesso com Interruptor Rapaziada Como eu já disse Igual o toque back Não precisa ativar rapaziada O Acesso com Interruptor Também não precisa ativar Então não ativa meu parceiro O Acesso com Interruptor Vamos tá vindo aqui Nas configurações aqui Beleza? Em configurações rapaziada Do Acesso com Interruptor Vamos descer até lá embaixo E vamos procurar aí A opção de leitura automática Encontramos aqui Leitura automática Vamos tá clicando Se o seu tiver desativado Mano você vai tá Ativando aí a sua leitura automática Pra gente configurar essas outras Três opções que tem aqui embaixo A gente só consegue ativar É configurar Se a gente ativar a leitura automática Então ativa aí Bom O tempo de leitura automática Rapaziada Vocês vão colocar aí Em 300 segundos Como é que eu faço pra colocar 300 segundos? Rapaziada Só colocar 300 mano Colocou 300 Vai ficar aí 300 segundos Atraso no primeiro item Vocês vão colocar aí Em 0.0 Ou então 0.0 Beleza? Coloca aí 0.0 Que vai ficar aí 0.00 segundo Número de leituras Vocês vão colocar aí Em uma repetição Beleza Tropinha? Coloca aí Uma repetição aí Num número de leituras Configurou aqui A leitura automática Vamos tá voltando aqui Rapaziada E vamos tá procurando aí Essa opção aqui Método de leitura automática A gente vai tá clicando aqui Em método de leitura E vamos tá colocando Essa opção Leitura linear Exceto teclado Beleza Tropinha? Colocou essa opção Dá um ok Pronto Leitura pontual Deixa desativado Como tá aí mesmo E essa opção aqui Seleção automática Deixa ela ativada Beleza rapaziada? E essa opção aqui embaixo De tipo de destaque Para leitura Vocês vão colocar Essa opção Em tipo de destaque Para leitura Vocês vão colocar aí O tempo de linha Mano Vai colocar em linha Sólida média Beleza rapaziada? Linha sólida média E agora vamos tá vindo aqui Ignorar toques repetidos Vocês vão colocar aí Em 10 segundos Em 0,10 segundo Só colocar aí 0,10 Que vai ficar aí 0,10 segundo Feito isso rapaziada Só a gente tá voltando Que já configurou aí O nosso acesso com interruptor E talkback Mais tempo de permanência Agora vamos para a velocidade Do ponteiro Como já configuramos aí O talkback Mais acesso com interruptor Tá tranquilo Mas solta aí A velocidade do ponteiro É opcional Mas eu vou tá passando pra vocês A que eu tô usando Com essa configuração Então do mesmo jeito Que a gente encontrou O talkback E o acesso com interruptor Vamos procurar aqui Velocidade do cursor Colocou velocidade do cursor Vai aparecer Vamos tá clicando aqui E a velocidade do cursor Que eu tô usando Com essas configurações Tronsetrope Caso vocês perguntem Querem usar É essa aqui Beleza rapaziada? Coloca no máximo Menos uma casa Para a direita Então é isso tropa Configurações de origem são essa Acesso com interruptor Talkback Para a nova atualização Tá perfeita Para a mira grudar na cabeça Então rapaziada Se vocês gostou Comenta aí Melhor sensibilidade Deixa aquele likezão insano Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Na função todos Beleza minha tropinha? Fica com Deus E mano Aproveita essa configuração Que tá muito braba Para essa nova atualização Tamo junto é nóis E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau